Salve, salve família! Bem-vindo ao canal da CB Skate Shop, eu sou o Daniel e hoje vou apresentar para vocês aí um acessório que é bem bacana, que salva pra caramba na sessão, que é a Skate Bag da Black Sheep. Rapaziada, isso aqui vai ser mó mão na roda para vocês, principalmente se você quiser sair tipo de moto ou você quiser viajar, isso aqui vai salvar pra caramba. Isso aqui além de ser uma bolsa para você transportar seu skate, ela também é impermeável, então se estiver aí na rua, estiver andando no skate e começou a chover, você já pega seu bordão e já joga aqui dentro, certo? Não só ela em si, mas também tem alguns bolsos aqui lateral que você pode estar colocando aí sua chave, uma garrafinha de água, alguns rolamentos, seu kit aí para você fazer sua sessão, certo? E para você estar adquirindo essa Skate Bag, é só você ir no link da descrição aí no vídeo no site da CB Skate Shop e fazer sua compra, beleza? E aproveita que a CB faz entrega para todo o Brasil, então vai chegar na sua casa certinho. Então é isso rapaziada, tamo junto, CB Skate Shop é nóis! Música 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 Música